Minhas amigas e meus amigos do Cabo de Santo Agostinho, nós temos vivido momentos difíceis com esse coronavírus. Todos têm acompanhado diariamente centenas de pessoas perdendo suas vidas. No Cabo de Santo Agostinho, 22 pessoas confirmadas com o caso e 11 chegaram a óbito. 50%. Isto é muito grave. Nós sabemos que a principal orientação da OMS e do Ministério da Saúde é o isolamento social. Mas também temos que ter a consciência que a população precisa sobreviver de uma forma que possa garantir o sustento da sua família. O governo federal garantiu um auxílio de R$ 600 para as famílias brasileiras de baixa renda. Sabemos que é uma ajuda que pode, de fato, contribuir para o dia a dia das pessoas. Mas não podemos também achar que só isso vai resolver o problema dessa pandemia que amedonta a todos nós. Não podemos aceitar passar em frente à Caixa Econômica Federal e ver fila lá de quase quilômetros com mais de 200 pessoas. A orientação principal é não fazer aglomerações. Pensando nisso, eu encaminhei hoje em regime de urgência a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, como também um ofício à Superintendência da Caixa Econômica Federal, para que possamos garantir uma alternativa mais viável e mais segura para o cidadão cabense. Solicitando, por exemplo, que seja ampliado o horário de atendimento aos nossos munícipes. Que possa garantir, em regime de urgência, a reabertura do Caixa do Costa Dourada, de ampliar a quantidade de caixas eletrônicos, inclusive. De garantir a reabertura da agência do Distrito de Pontos Carvalhos, de instalar caixas eletrônicos nos comércios de Pontos Carvalhos, a exemplo de farmácias, de supermercados, entre outros. De garantir também caixa eletrônica no Distrito de Jussarau, de poder garantir à população um acesso mais fácil e mais ágil, para que a gente possa, consequentemente, garantir que a população não faça aglomerações, como está acontecendo diariamente nas filas dos bancos. Também caminhar o ofício ao PROCON do CABO, para que possa intensificar cada vez mais a fiscalização, que cobre dos bancos e garanta a lei municipal. É o tempo máximo de pessoas esperando na fila. E é dessa forma, preocupado com as pessoas, que a gente vai garantir e vencer mais essa batalha. Na certeza, pode contar comigo, estamos juntos. Um forte abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto